Oi, oi meus amores, tudo bom? Eu estou aqui com a dental de Natal porque estamos em clima de Natal. Vou ensinar pra vocês hoje uma receitinha que é bolinho de batata frita. Aqui nós temos 1kg de batata, 150g de cenoura ralada, aí eu ralei e ainda piquei ela. Você pode cortar em cubinhos bem pequenininhos também, aí fica a preferência de cada um. 1 colher de sopa de manteiga, 1 cebola picada, cheiro verde a gosto, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Pra empanar o nosso bolinho, nós vamos usar fubá ou farinha de trigo, ou se você não quiser empanar, também não tem problema, pode fritar sem empanar mesmo. E o óleo também pra fritar o nosso bolinho. Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai cozinhar as batatas. Então aqui eu coloquei água, coloquei as batatas com a casca mesmo. Agora eu vou colocar 1 colher de chá de sal. E é bom cozinhar com a casca, pra batata não absorver tanta água. Depois de cozida, aí a gente vai tirar a casca, vamos amassar, tipo fazer um purêzinho, ó. Agora eu vou colocar as outras aqui, a segunda batata e a terceira batata. Agora vamos colocar a manteiga. Vamos colocar a cenoura. A cebola. O cheiro verde. Pimenta do reino a gosto. Agora antes de colocar a farinha de trigo, a gente vai colocar duas pitadinhas de sal. Duas pitadinhas de sal é assim, ó, quando você pega nesse tantinho. Então, ó, uma, duas. A gente vai mexer e uma coisa que eu sempre falo, sal é muito a gosto. Então colocou esse tantinho de sal, aí você mexe e prova. Se você achar que tá precisando demais, aí você vai colocando aos poucos, até chegar num tanto ideal do seu paladar. Agora eu vou provar. Vou colocar mais uma pitadinha de sal. Agora, por último, a gente coloca a farinha de trigo. Gente, só uma dica. Aqui eu coloquei seis colheres de sopa de farinha de trigo. Mas tudo depende. Vai colocando aos poucos, porque às vezes a sua batata pode estar um pouco mais mole, um pouco mais aguada. Então vai colocando aos poucos pra você ver o ponto. O ponto que a gente tem que tá colocando a farinha de trigo é assim, ó, que a gente consiga formar uma bolinha. Tá vendo, ó? Você vê que tá bom, não vai precisar usar seis colheres de sopa, ou às vezes você vê que você colocou seis colheres e ainda tá um pouco úmida, você não consegue, aliás, um pouco mole, você não consegue fazer a bolinha, vai colocando aos poucos mais uma colher, mais uma, até você ver o ponto que dá pra você formar o bolinho. Já tinha colocado o óleo pra esquentar, já tá quente. A gente vai pegar aqui, vai formar a nossa bolinha, vamos envolver aqui no fubá e vamos levar pra fritar. Com o óleo já quente a gente vai fritar, depois a gente vai passar no papel toalha e já vai estar prontinho. E a gente vai repetir esse processo com todos os bolinhos. Gente, aqui ficaram os bolinhos. É a primeira vez que eu fiz, então vou provar com vocês. Não deu só isso de bolinho, eu separei uma outra parte, levei já ali pra sala pro pessoal comer. Vou pegar aqui. Gente, eu vi que o cara pegava, enfiava o garfo e comia, mas eu vou com a mão mesmo, vou provar aqui, ó. Aí coloquei ketchup e mostarda. Achei que fosse ficar mais crocante. Não tá ruim, porém, tem um porém. Eu não faria de novo. Ó, muito oleoso. E eu vi que, eu falei pra vocês, né, ele enfiava o garfo, enfiava tudo na boca. Só que, eu gosto de morder, eu não gosto de ficar tudo na boca. Então, não é um negocinho pra você ficar mordendo assim, ó. Ó, é mole. Ó. Mole e oleoso. Ó, agora isso aqui, assim, ó. Esse negócio mole, ó. Não tá cru, porque a batata é cozida e ainda levei pra fritar. Mas tá molendo. E olha que eu fiz bolinhos pequenos. Tentei fazer bolinho grande, enchar o couro, falei, não dá certo. Comecei a fazer pequenininho. Nossa, parece que eu tô comendo óleo. Não gostei. Não gostei, não gostei. No começo não tá tão ruim. É, não. É que não tá ruim. Mas você come dois, aí você fica assim, hum, tá bom. Porque é tão oleoso, não come mais. Ó, se vocês quiserem fazer, aí é por conta e responsabilidade de vocês. Eu estou dando aqui a minha sincera opinião. Amor, você comeu, o que você achou? Parece que você bebeu uma colher de azeite. Pois é, e olha, ele comeu só quatro. E quando você faz alguma coisa, você quer o quê? Gostar tanto, você fala assim, nossa, eu quero comer tudo. E não é o caso disso. Quiser fazer e testar, faça. Mas eu não recomendo, tá bom? Então, toda vez, quando eu fizer alguma receita e falar, gente, façam que é uma delícia, igual o macarrão que é uma das últimas receitas, façam aquele macarrão que é maravilhoso. Agora isso aí, você vai gastar tempo, dinheiro e acho que você também talvez não goste tanto. Mas é isso, meus amores, ó, deixa um like então pela sinceridade, se vocês querem mais vídeos assim. E toda vez, quando o negócio for bom mesmo, eu vou falar, faça. Quando o negócio não for bom, gente, eu segui passo a passo a receita. Então, é que não é bom mesmo. Porque não é tão bom assim. Então, não se esqueçam de seguir nas redes sociais, de deixar o like, de se inscrever no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tô triste. Tô triste que eu perdi tanto tempo demorando pra essa batata cozinhar. Tô descabelada, tô doida. Tô passando mal, gente. Minha barriga parece que tá puro óleo. Eu falei que o negócio não é... Não, o negócio não é ruim, mas... É porque eu tinha dado uma mordida. Mas você come dois, você fala assim, poxa, o negócio é gorduroso. O que acaba não sendo bom, não sendo bom, o negócio é ruim. Gente, só dando um feedback pra vocês. Não gostei, não faço. Ou se quiserem fazer, tá tudo bem também. Mas eu tô passando mal. Talvez tenha uma água tônica pra tomar, alguma coisa assim. Pra dar uma melhorada no meu estômago. Porque tá demais. Só vim aqui falar pra vocês. E olha que eu não comi. Não, eu só comi aquilo que vocês viram comendo. Provando com vocês. Só isso. Ai, gente, tchau. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí